Salgado que tem queijo, olha só gente, que coisa linda, tem que assar rápido, pessoal, ó, eita, olha essa massa, pessoal, ó, caramba, gente, olha essa massa, pessoal, vale muito a pena, você tá fazendo essa maravilha para o seu face-venda, pessoal, ó, que delícia, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Vem que vem salgado, que delícia, hoje eu vou estar trazendo para vocês aí mais um modelinho de salgado, gente, olha só, que coisa linda que fica esse modelo, ah, você quer aprender, não quer falar a verdade, gente, gente, eu tô ensinando para vocês uma profissão, salgadeiro é uma profissão, então não pula o vídeo, pessoal, segue o passo a passo, o vídeo tá longo demais? Coloca um pouquinho mais rápido, coloca em 2x aí que você vai ver que vai valer a pena aprender todo o conteúdo, gente, ó, como vocês sabem, eu não tenho curso, muitas pessoas me cobrando apostila, curso eu não tenho, gente, mas eu já pesquisei e deixei aí duas indicações de curso para vocês aí, uma apostila super prática aí, para você estar aprendendo, vai estar na descrição do vídeo, e se vocês quiserem nos ajudar também, você pode estar fazendo parte do nosso clube de canais aí, eu vou estar muito agradecido a vocês, como vocês sabem, nossa visualização caiu bastante, a gente não tem patrocinador, vocês são meus patrocinadores, então eu conto com vocês aí, para estar comentando, compartilhando, não me indinga, like, pessoal, dá o joinha para a gente, e sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, vem aqui, vem salgado, que delícia, e vejo vocês lá, pessoal, tchau, tchau! Pessoal, pessoal, já vai pegando aí papel e caneta, para estar anotando aí a nossa massa base, nossa massa padrão, para salgados fritos, salgados assados, dá para fazer cigarrete, dá para fazer bomba de queijo com presunto, tudo com essa massa, tá bom, pessoal? Já vai anotando aí, 5 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 2 colheres de fermento para pão, 100 ml de óleo, 40 gramas de margarina, 1 ovo, tudo isso, 500 ml de água, tá bom, pessoal? Nós vamos estar colocando tudo isso dentro da nossa vasilha aí, velha de guerra, e já já estaremos de volta aí, para dar continuidade à nossa videoaula. Como vocês podem ver, pessoal, já coloquei toda a misturinha aqui na nossa vasilha, gente, essa mistura é para 1 kg de farinha de trigo, dica do trigo pastel ou prêmio, sempre, pessoal, você vai ver a qualidade que vai dar no seu salgado, tá? Vai dar uma qualidade muito diferente dessas outras aí, falei que você compra em supermercado, tá bom, gente? Para de comprar produto em mercadinho, gente, vai procurar um atacadão, procura um local aí que vende mais baratos, Mercadinho é muito caro as coisas, tá? Dica que eu dou para vocês aí, para você estar ganhando dinheiro, tá? Aqui, gente, ó, acabamos aqui, não dá mais para mexer com a minha colher, o que eu vou fazer? Vou pôr a mão na massa, tá? Vamos estar mexendo ela aqui dentro da vasilha até ela desgrudar totalmente do fundo da nossa bacia. Como vocês podem ver, ó, já desgrudou aqui totalmente da nossa vasilha, tá? E o que eu vou fazer, gente? Vamos agora botar aqui um pouco de farinha na nossa bancada e vamos sovar essa massa. Tempo de sova dessa massa aqui, por ser uma massa fácil, super prática aí, de 3 minutos e meio a 4 minutos, ou até ela dar o ponto, dependendo da farinha que você vai estar utilizando aí no seu face-venda. Quanto mais a farinha for de qualidade, mais rápido e mais fácil vai ser para chegar ao ponto da sua massa. Ó, super fácil, é só você ir partindo ela, gente, ó, grudou, bota um pouquinho de farinha na bancada até não grudar mais, tá bom? 3 minutos e meio, 4 minutos é o tempo que leva para que eu possa estar sovando essa massa, às vezes até menos. Terminando aqui de dar o ponto nela, ó, vocês vão ver, gente, cara, é uma massa show de bola mesmo, pessoal. Uma massa super versátil, até pão eu faço com essa massa, pessoal, só que na hora do pão eu boto dois ovos. A única diferença é essa aqui, gente, não gruda mais, ó, com a massa boa para trabalhar. O que a gente vai fazer agora aqui, pessoal? Saquinho velho de guerra. Ó, farinhei ela, eu não quero que a minha massa resseque, vou botar ela no nosso saquinho aqui de sempre. Como eu falo para vocês que eu não tenho tempo para ficar marcando o tempo, ó, prendi aqui, vou deixar ela dobrar de tamanho aqui no meu cantinho aqui, ela vai fermentar e eu volto para poder estar dando continuidade à videoaula. Enquanto nossa massa está fermentando, vamos de recheio, pessoal, super simples e prático, mas é um dos recheios que as pessoas mais procuram. Então, mussarela ralada naquela parte mais fininha do ralador e salsinha, pessoal, é só isso o nosso recheio de hoje. Vamos misturar tudinho aqui, ó, vamos mexer só para dar aquela corzinha na mussarela, pessoal. Fica uma coisa bonita o nosso recheio de hoje. É super simples, prático, mas vende igual água, ó. Só isso, ah, você pode estar trocando também, Cleber, eu não quero botar salsinha. Bota alho, aquele alho já torradinho, que a gente fica muito bom também, tá? É dica aí para vocês, ó, já está aqui misturadinho, daqui a pouco a gente volta aí para dar o próximo passo aí da nossa videoaula. Como vocês podem ver, nossa massa já fermentou bastante, agora, pessoal, é só tirar do saquinho. Esse, para mim, é um dos passos mais importantes, fora a modelagem, que você tem que fazer para o seu salgado ficar salgado gostoso e macio. Ó, gente, essa massa como fica, ó, massa muito boa, muito gostosa. Desculpa a claridade, é que eu tenho uma lâmpada aqui em cima, que se eu apagar essa lâmpada, vai ficar tudo muito escuro. Aqui, gente, não tem mistério, ó, vamos estar cortando para o salgado de hoje com 100 gramas. Como vocês sabem, meu fácil venda eu faço salgado de 85 a 90 gramas. Sendo que há exceções, como essa aqui, que é um salgado aí que só tem um recheio e só vai a mussarela, eu boto um pouquinho mais de massa, até porque na hora de modelar, para o meu salgado ele não estourar, porque é mussarela, né, tu sabe que ela derrete, ela esquenta por dentro, ela pode estourar o seu salgado. Vamos estar cortando aqui essa massa com 100 gramas. Pessoal, não pula essa etapa. Ah, já está fermentado, eu vou fazer, gente. Não faz isso, que o seu salgado não vai ficar com a mesma qualidade. Tá bom? Aqui, ó, gente, o que a gente vai fazer, ó? Tirar a fermentação dela, tirar todo o ar que essa massa adquiriu quando ela fermentou e vamos estar colocando ela ali no nosso cantinho, ó. Você pode estar fazendo assim ou você pode estar passando ela entre os dedos, que também dá super certo. E aqui ela vai descansar de 10 a 15 minutinhos, dependendo da temperatura que está no ambiente aonde você está trabalhando, pessoal. Pega as dicas, gente. Ah, Cleber, você fala demais, gente. Eu tenho que falar para ensinar vocês. Eu quero que vocês tenham sucesso. Na mesma forma que eu tive com o meu face-venda, estou tendo com o meu face-venda, eu quero que vocês também tenham. Ó, vamos deixar essa massa descansar de 10 a 15 minutinhos. Quando ela, ela não vai dobrar de tamanho, tá, pessoal? Ela só vai descansar um pouquinho e a gente vai estar voltando para poder dar continuidade a nossa videoaula. Prontinho, pessoal. Acabei de fazer meus outros salgados, ó. Como vocês podem ver, nossa massa fermentou bem, porém ainda está super gostosa aqui para trabalhar. Vamos abrir ela aqui em um retângulo, pessoal. Vamos abrir ela em retângulo aqui. Tá salgado, gente? Ele é super fácil de fazer, porém tem alguns detalhezinhos que você tem que prestar atenção, tá? Se você está com a gente até agora, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilhe o máximo que vocês puder. Vocês sabem que eu não tenho patrocinador. Vocês são meus patrocinadores. E vocês me ajudam comentando, compartilhando nossos vídeos e me ajudando aí a alcançar a meta de 50 mil amigos inscritos no canal. Ó, gente. Vamos estar colocando aqui 40 gramas de recheio. Gente, você pode botar 50? Pode. Mas só tem que tomar cuidado para não estourar, tá bom? Aqui, ó. Estou botando só 40, porque isso aqui é queijo, gente. E do jeito que a gente vai fazer aqui, ele pode dar uma estourada. Eu fiz ali 2 com 50 gramas. Eu achei que ficou muito recheio na hora de fazer a dobra, tá bom? Aqui, ó, gente. Já botei aqui o meu recheio, ó. Vou estar pegando a massa aqui, ó. E vou estar cobrindo o meu recheio e apertando, ó. Cobrindo, apertando ele aqui. O que eu vou fazer agora? Vou estar apertando as pontinhas e tirando o ar da nossa massa, ó. Agora aqui, pessoal, vou estar fazendo um enroladinho e apertando, ó. Enrola e aperta, pessoal. E vai acertando o recheio. Quanto mais certinho o recheio ficar, melhor. Ó, aqui, acabei aqui, cheguei no finalzinho. Vamos fazer o nosso fechamento. Peguei cada pontinha, ó. E vou aqui apertando para fazer o fechamento do nosso salgado. Aperta a massa todinha. Apertei minha massa, fiz meu fechamento, ó. Vou estar aqui enrolando ele. Gente, fecha todas as pontinhas, tá? Ó, faz assim que ele vai dar uma crescidinha. Aí ele vai dar uma esticada. Ó. Esticou. O que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar ele, ó. Vai dobrar um em cima do outro, ó. Dobrei um em cima do outro. Pega o dedinho e bota aqui, ó. Para você ter uma passagem, ó. Vou tentar mostrar para vocês, ó. E você vai pegar essa ponta e vai jogar aqui dentro dessa passagem. Joguei dentro dessa passagem aqui. Em vez de você pegar essa ponta e jogar aqui embaixo, assim, não vai ficar legal. Você tem que fazer, jogar ela por cima aqui, pessoal, ó. Você vai jogar essa aqui por dentro, ó. Jogou essa por dentro. Essa daqui vai por cima. Não é por baixo. Ó. E eu aperto aqui no finalzinho do fechamento do meu salgado. Não sei se deu para vocês verem direitinho, ó. Eu faço aqui, boto na minha bancada, dou uma achatadinha e acerto. E ela vai ficar assim, ó. Mostrando para vocês, ó. Vendo como fica legal? Deixa eu trazer bem de pertinho. Vendo? Se você fizer do outro jeito, não vai ficar assim. Com os três assim bem definidos, tá bom? Vamos fazer mais um aqui, pessoal. Vamos abrir essa massinha aqui que eu deixei para a gente abrir. Presta atenção também, gente, no formato que eu estou abrindo. É um retângulo, porém, ele é de mais comprido, tá? É uma distância boa para dar um fechamento. Se você quiser usar outro recheio, você também pode usar outro recheio, tá bom? Deixando aí nos comentários, pessoal, de onde você está assistindo esse vídeo. Se esses vídeos que eu estou fazendo estão ajudando vocês, tá? Porque, pessoal, eu já tenho uns três meses que eu não consigo pegar nada do YouTube. Isso aqui é para ajudar vocês, literalmente, quem realmente acompanha nosso canal aí, tá? Porque dinheiro mesmo do YouTube eu não estou pegando, não. Ainda não, já peguei, já. Mas só que a visualização caiu bastante. E a gente só recebe quando atinge 100 dólares. E eu ainda não consegui atingir, porque está pagando muito pouco. Ó, aqui, gente, ó. Para vocês verem, deixa eu levantar aqui, ó. Olha como é que ela fica, a nossa massa, ó. Bom? E aqui vamos estar colocando aqui 40 gramas de recheio. Eu posso usar um recheio um pouco mais líquido? Pode, gente. Mas só toma cuidado para não rasgar a sua massa. Gente, sempre respeitando as pontas, tá? As pontas têm que ser respeitadas. Posso botar queijo com presunto? Pode. Usa a criatividade. Falei, só toma cuidado para não estourar o seu salgado todo. Ó, aqui agora a gente vai fechar, gente, ó. Mesmo esquema, ó. A gente tenta virar para vocês, ó. Vai apertando. Apertou aqui, tirei o ar. Ó, tirei o ar todinho. E eu vou agora dobrar ele aqui, ó. Dobre e aperta. Dobre e aperta. Uma vai ficar mais grossinha que a outra? Vai, mas isso é normal, gente. Porque normalmente esse tipo de modelo aqui, eles vão sem recheio. Tá? Tipo um pão. Aqui eu estou incrementando aqui, botando recheiozinho para a gente, ó. Fechamento. Vamos apertar toda a nossa massinha aqui, ó. Fazer todo o fechamento da massa, ó. Fiz o fechamento. Vamos estar aqui esticando essa massa o máximo que conseguir. Ó, sempre apertando as pontinhas. Ó, tá? Acabei aqui, vou estar fazendo o quê? Joguei uma em cima da outra. Ó, o buraquinho ficou já aqui, ó. Pode botar o dedo se você quiser, ó. Tá vendo aqui? Botei o dedinho. Vou pegar essa pontinha aqui, ó. E vou estar jogando por dentro, gente. Já joguei aqui por dentro, ó. Como vocês podem ver, saiu aqui, ó. Pego essa outra ponta. Em vez de eu jogar aqui por baixo, não. Eu vou jogá-la lá por cima, ó. Ó. Joguei aqui por cima. Vou pegar as duas pontas e vou apertar uma na outra pra fazer o fechamento total do meu salgado. E ele vai ficar nesse modelinho que eu tô mostrando pra vocês. Bom? Aqui, ó. Massa aberta. 40 gramas de recheio. 40 gramas de recheio. Vamos estar espalhando ele aqui, ó. Esse recheio de mussarela com salsinha. Acabei de espalhar ele. Vou estar respeitando sempre as pontas. Joguei aqui pra cima, ó. E vou fechar toda a minha massa. Fiz um cobertor aqui pro meu recheio. Dei uma apertadinha, ó. Tirei o ar. Vou estar dobrando agora. Dobrando e apertando. Acabei aqui. Vou estar agora fazendo o fechamento. Só apertar massa com massa. Prontinho. Agora eu vou esticar o meu salgado aqui. O máximo que eu conseguir. Pra poder fazer o modelo, ó. Acabei aqui, ó. Apertei a pontinha. Vou estar jogando um em cima do outro. Botando o dedinho aqui dentro aqui, ó. Pra não fechar o buraquinho. Ó. Joguei pra cima. Tá? Peguei a pontinha aqui embaixo. E agora eu vou jogar o outro lado pra cima, ó. E vou unificar aqui as duas pontas. E assim ficou o nosso modelinho de hoje. Soltei uma massinha aqui, pessoal. Vamos fazer logo ela? Massa aberta. Vamos colocar aí 40 gramas de recheio de queijo com salsinha. Espalhei aqui, respeitando as pontas. Vou pegar, vou dobrar e vou fazer um cobertor pro meu recheio. Apertei pra tirar o ar. Agora eu vou estar dobrando ele fazendo um enroladinho. Sempre apertando. Sempre apertando. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer o fechamento. Apertar massa com massa. Prontinho. Fez o meu fechamento. Vou abrir aqui, ó. O máximo que eu conseguir. O nosso salgado aqui, ó. Vou fazer o quê? Vou apertar as pontas. Joguei aqui pra cima um do outro, ó. Prontinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Só pegar aqui e jogar. Botei o dedo aqui no meio. Vou pegar essa ponta aqui. Vou jogar pra dentro, ó. E essa daqui, em vez de vir aqui pra baixo, eu vou jogar ela pra cima. Tá? Ó, joguei pra cima. Vou pegar as duas pontinhas e vou unificar aqui, ó. Bom, unifiquei aqui. Prontinho. Esse aqui é o modelinho de hoje, ó. Super fácil e rápido aí para o seu face-venda. Mostrar pra vocês, ó. Como eles ficaram. Ó. Super bonitinho. Agora é deixar ele fermentar, dobrar de tamanho pra gente poder tá passando aí o ovo e botando ele pra assar. Voltamos aqui, pessoal. E como vocês podem ver, ó. Cresceu bastante, gente. O nosso salgado. Porém, eu dei o mole, gente. Eu dei o mole aqui porque eu fiz antes esses dois aqui primeiro e depois eu fiz esses. Né? Eu faço sempre o modelo antes pra eu poder ver quanto de recheio. E eles fermentaram primeiro. Entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar eles pra assar. Porém, esses daqui ainda não tava no ponto. Mas eu vou ter que botar ali pra assar por causa desses dois aqui. Por ser queijo, senão vai estourar. Tá? Aqui não tem frescura, pessoal. Ó. É só passar aí. Como vocês sabem, eu uso o ovo inteiro. E eu sempre utilizo esse corante aqui amarelo gema pra poder estar ajudando aí no acabamento do meu salgado. Gente, aqui é só passar, ó. Dei muito mole ali, pessoal. É... Eu não pensei que iria acontecer isso porque eu acabei demorando um pouquinho demais aí na hora da modelagem. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá, pessoal? Você pode estar modelando o seu salgado aí e na hora de botar no tabuleiro você modelar um primeiro depois você modelar o outro ele pode crescer mais e na hora você não vai conseguir tirar mais ele do tabuleiro. Foi até bom pra me falar pra vocês, ó. Tipo assim, esse aqui eu fiz primeiro e depois eu fiz esses daqui. Vocês podem reparar que eles estão bem menor. Tá vendo? Por quê? Aqui eu não consigo mais mexer nele porque se eu mexer nesse salgado aqui agora sem assar eles vão desfazer na minha mão porque eles já estão fermentados com recheio. Então eu sou obrigado a colocar eles pra assar assim. Entendeu? Pessoal, acabei aqui, ó. Olha como eles ficaram bem bonitão, ó. Tá vendo aí? Vamos estar colocando agora ele pra assar isso aqui. Tem queijo, esse salgado tem queijo. Então, forno nas alturas aí. O meu já tá lá assando salgado a 300 graus, gente. E dessa vez tá os dois de 300 porque senão eles vão estourar, tá? Eu vou estar levando ele pra assar e daqui a pouquinho eu volto aí pra mostrar pra vocês aí como ficou essa maravilha depois de assada, hein. Voltei aqui, pessoal. Olha só, acabou de sair do forno, gente. Pensa num salgado que fica bonito e gostoso, pessoal. Olha só, vale muito a pena você tá fazendo essa maravilha aqui, pessoal, para o seu faça e venda, gente. Olha só, gente, como fica bonito esse salgado, pessoal. Gente, fica um salgado bonito, saboroso, gente. Cara, faz aí que vocês vão ver que vai valer muito a pena, gente. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda que fica, gente, ó. Gente, olha esse detalhe, olha o acabamento do salgado. Se você quiser botar um gergelim por cima na hora de assar, também vai valer muito a pena aí, ó. Gente, fica muito bonito, muito bonito. Vou tá abrindo esse aqui, gente, que ele deu, vazou. Minha boca já tá cheia d'água, vazou um pouquinho de queijo aqui, ó. Mas eu falo pra vocês, tem que assar rápido. Salgado que tem queijo, olha só, gente, que coisa linda. Tem que assar rápido, pessoal, ó. Eita, pai, olha essa massa, pessoal, ó. Caramba, gente, olha essa massa, pessoal. Vale muito a pena você tá fazendo essa maravilha para o seu faça e venda, pessoal, ó. Que delícia, pessoal. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já vai curtindo, comentando, compartilhando o valor desse salgado aqui de R$6,00 pra cima. Me cobraram isso nos comentários. Gente, eu ainda não almocei, com certeza. Esse aqui vai ser o meu almoço, pessoal. Um abraço no coração de vocês e tchau, tchau. Vem que vem salgado, que delícia, hein. Esse aqui é meu. Tchau. 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 Tchau.